Dmitry Salles, nessa data nós estamos, infelizmente, marcando um ano do massacre de Paraisópolis. Massacre promovido pela polícia militar em cima da comunidade de Paraisópolis, onde muita gente inocente morreu e mesmo que fossem os culpados que morreram também, isso não é justiça, justiça não é feita pelas próprias mãos, é feita pelas instituições. Dmitry Salles, você parece estar trazendo também hoje uma convidada, uma das mães de Paraisópolis. Mas historinha antes para nós o que foi Paraisópolis, relembra para nós o que foi Paraisópolis, enquanto você também chama a dona Maria Cristina para participar junto com a gente. Falou, Dmitry. Então, no dia 1º de dezembro de 2019, a comunidade de Paraisópolis realizava um baile funk. Nessa madrugada do dia 30 de novembro, dia 1º de dezembro, a comunidade realizava um baile funk. Reunia cerca de 5 mil pessoas no baile da Z17. E a Polícia Militar de São Paulo, alguns dos seus integrantes, montaram, armaram, planejaram, de forma muito cuidadosa, uma operação para aquela noite, numa área que se limitava a mais ou menos um ou dois quarteirões. Mas era uma área que estava com mais de 5 mil jovens. Nessa área, haviam duas vielas. E essas vielas davam saída para outros cantos da comunidade. Essas vielas foram fechadas na ponta final. E a Polícia Militar colocou, estrategicamente, mais de 30 policiais em vários pontos ali próximos ao local do baile funk. Num determinado momento, segundo a Polícia Militar, uma moto passou atirando contra os policiais. E eles, então, invadiram o baile funk com muita violência. Essa moto nunca existiu, eu posso assegurar. A investigação da Polícia Civil não identificou nenhuma moto. As câmaras de segurança não captaram imagens de moto atirando contra a polícia. O fato é que a polícia, por preconceito à pobreza, por criminalização da pobreza, por criminalização do funk, por criminalização da população jovem negra, interveio na comunidade, naquele local, gerando um tumulto generalizado, com tiros, com bombas, fazendo com que nove jovens fossem pisoteados, mortos pela ação da Polícia Militar. Essas pessoas, para tentar fugir da operação violenta da polícia, tentaram sair pelas vielas que estavam fechadas. Ou seja, à medida que as pessoas iam e voltavam, encontravam mais pessoas tentando fugir. Gerou uma turba, propositadamente. Quero dizer que cada policial foi colocado estrategicamente naquele local. Aquele grupo de policiais planejou uma operação para desmobilizar os bailes funks, para tentar depois criar a narrativa de que baile funk é tudo baderna. Mas o que eles conseguiram foi ceifar a vida de nove jovens. A polícia, naquele momento, não prestou socorro. Os jovens morreram no local. A cena do crime foi adulterada. Os policiais dispensaram a ajuda das ambulâncias. Os jovens foram levados já sem vida para o hospital, tentando parecer que eles morreram por conta do pisoteamento, por conta da bagunça que havia sido gerada pela intervenção da polícia. Não! Esses jovens morreram por uma operação em que a polícia assumiu o risco dessas mortes. Os policiais que planejaram e operaram, e fizeram acontecer aquela operação, eles assumiram os riscos das nove mortes, gerando um massacre de paraisópolis. A primeira reação do governador João Dória foi no sentido de legitimar os policiais. Imediatamente, João Dória se dirigiu às redes, à imprensa, para dizer que os policiais haviam agido corretamente. Tudo isso porque o João Dória foi um dos protagonistas do discurso de lei e ordem, do discurso de criminalização dos movimentos sociais, de discurso de todo poder à polícia, junto com o Bolsonaro. João Dória alimentou o pensamento fascista no Brasil e em São Paulo. Quando houve o massacre, ele partiu em defesa das polícias, somente depois da repercussão. Quando se provou que a polícia alterou o local do crime, que não prestou socorro, que impediu a chegada das ambulâncias, é que ele volta atrás. E, sob pressão, recebe representantes do CONDEP, representantes das famílias, e assume uma série de compromissos. Quatro ou cinco dias depois, uma segunda audiência com o governador João Dória, ele volta atrás de quase todos os compromissos assumidos. Ele impediu que uma comissão externa de apuração pudesse ser montada, coisa que ele havia assumido que aceitaria. E, com isso, ele impediu que as investigações pudessem acontecer com controle, com acompanhamento da sociedade. A Corregedoria da Polícia Militar negou informações ao CONDEP. Impediu que os ofícios, os nossos pedidos de informações, fossem respondidos, para que a gente pudesse acompanhar a apuração. Conseguimos, com muito custo, acompanhar a investigação e inquérito policial. Mas não acompanhamos a apuração administrativa, e os policiais, os mais de 30 policiais, ainda permanecem na ativa aqui no Estado de São Paulo. Havíamos solicitado que os policiais fossem tirados da atividade rua, no primeiro momento, nosso pedido foi atendido, não sabemos se eles ainda continuam em atividades administrativas, saíram das ruas. Esses policiais não podem voltar para as ruas. Esses policiais armaram, orquestraram um massacre. Eles não são dignos de representar ou de proteger o povo do Estado de São Paulo. A apuração da Corregedoria concluiu que nenhum policial teve envolvimento direto nas mortes, diferente da apuração da Polícia Civil. A nossa opinião era preciso refazer a apuração da Corregedoria para que eles pudessem ser responsabilizados também administrativamente. E aqueles que contribuíram diretamente para a morte desses nove jovens pudessem ser expulsos da corporação. Eu, falando agora um depoimento pessoal, a cena que mais me marcou foi quando eu encontro uma mãe desesperada na porta do ML, porque não permitiram a ela sequer ter acesso às roupas do filho, ter acesso ao corpo do filho. Mas, na madrugada, foi a outra unidade do ML e encontro um pai que acabaram de reconhecer o corpo do seu filho. E, chorando, ele dizia, esse é o único filho que a vida me deu. Eu já não tenho mais idade para adotar outro filho. Assim são as histórias de Paraisópolis, mas acho que não é uma pessoa melhor para conversar com a gente no dia de hoje do que uma das mães do massacre de Paraisópolis, uma grande batalhadora. Uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho, que é a minha querida Maria Cristina, querendo que pode conversar com a gente. Eu peço que bem-vindo convide ela para entrar aqui no nosso papo hoje. Cristina, você está mutada. Seja bem-vinda, minha amiga. Você está aqui entre amigos e a gente está aqui para te ouvir. Bom dia a todos, né? Estão presentes aqui. Só quero fazer uma correção. Quando você citou, admiti pisoteamento, porque isso não existiu também. Essa também é uma teoria que eles usaram para justificar o que eles fizeram com os nossos filhos, mas os nossos filhos não foram pisoteados, nenhum deles. Eles foram asfixiados. Essa é a nossa realidade que a gente tem, que é o resultado do laudo do IML. Hoje completa-se três anos que a gente recebeu essa notícia. é um dia de luta, mais um dia de luta, mais um dia que a gente vai protestar, porque se faz necessário. Porque, como você mesmo disse, eles foram legitimados com a ação que eles ordenaram, que eles combinaram para matar os nossos filhos. e a gente está lutando desde então para poder provar que é tudo mentira o que eles fazem. Eu... Às vezes eu não sei muito o que falar, mas o que eu gostaria muito de dizer que toda a sociedade saiba é que essa polícia não protege ninguém, essa polícia não serve à sociedade periférica. Eles não me protegeram, não protegeram meu filho em momento algum, pelo contrário. Eles me violaram como mãe, eles tiraram a vida do meu filho e eles tentam se justificar com base nas fardas, nos uniformes que eles usam com a proteção do Estado. E... Eu me sinto envergonhada de falar que eu nasci nesse Estado que eu criei meus filhos aqui e hoje tenho que estar aqui para falar que meu filho foi uma vítima do Estado. Uma vítima de uma democracia que não me representa, que não representa o meu filho, porque essa democracia só representa a eles, a atitude deles, o aval que eles dão para esse... Eu não sei nem que nome que dá mais para esse tipo de polícia que faz esse tipo de situação. é muita revolta que a gente carrega nesses três anos. Uma delas, você citou agora, Dmitry, que é a questão de eles ainda continuarem sendo polícias, eles ainda continuarem na ativa, eles continuarem usando as fardas, sem que tenham sido sequer afastados. Outra questão que é revoltante para nós é saber que somente 12 dos policiais, dos 31 policiais envolvidos na ação, somente 12 foram denunciados, quando, na verdade, todos ali estavam agindo com o abuso da autoridade que lhes é concedida quando eles admitem jurar a bandeira. Enfim, estou aqui mais uma vez falando da minha dor, da minha angústia, da minha revolta, porque eu sei o quanto isso é necessário. eu tenho hoje o entendimento de que meu filho entrou para a história do país, do nosso Brasil, porque nós estamos falando de um país que tem um presidente de genocida nesse momento, se Deus quiser, vai sair logo mais, e temos governadores que são governadores que também apoiam esse tipo de política de morte, temos um governador aí que vai exercer a função logo mais, que já submete medo, para quem entende dessa política de morte, eu, no caso, estou em pânico com essa informação, não posso falar que seja diferente, eu só tenho que falar agora que eu vivo submetida com base no medo, medo da minha existência, porque eu sei o quanto é difícil bater de frente com esse sistema, eu sei o quanto é difícil falar que eu tive meu filho assassinado pelo Estado, que o Estado é o culpado pela morte do meu filho, porque eles deram o aval para a polícia matar o meu filho. Cristina, se eu queria convidar o bem-vindo desse também para voltar, qual seria se eu pudesse dizer assim, faça um pedido, se você tivesse que escolher um pedido para ser realizado, considerando o que está a vida do meu filho, o que você pediria hoje, qual o seu desejo maior no dia de hoje? devolva a vida do meu filho, devolva o meu filho, esse pedido eu faço todos os dias, todos os dias da minha vida, há três anos eu peço, devolva a vida do meu filho, mas isso nunca mais vai ser possível, desculpa, eu só queria ter o meu filho comigo, eu só queria ter o meu filho, eu só queria ter o meu filho, eu só queria ter o meu filho, eu queria ter a minha vida normal, eu queria ter aquela mãe que trabalhava, que saia de manhã para trabalhar e deixar os filhos em casa e voltar para casa sabendo que os filhos estavam na rua, que estavam dentro de casa, que a casa estava bagunçada, que eles não arrumaram, eu só queria ter a minha vida de volta com o meu filho, desculpa, eles destruíram a minha vida, eles destruíram a minha vida, não tem outro pedido de mim, não existe outro pedido, porque para mim não existe justiça mais, entende? Não existe mais. Mas você tem sido uma combatente na luta por justiça, não é, Cris? Você tem combatido muito por justiça. Tem sido... O que eu luto hoje não é para mim, não é para o meu filho mais, porque para nós não cabe mais. Essa justiça é para quem tem vida, para quem está vivendo, porque está todo mundo sujeito a ser morto pela polícia. Não tem como falar, só quem está livre disso é quem tem o poder aquisitivo, não somos nós que vivemos na periferia, não somos nós que somos pobres, nós somos sujeitos a alvos deles. Eles nunca vão perguntar para mim e para ninguém, eles nunca vão perguntar, eles vão chegar matando, e é isso que eles fazem, é isso que eles seguem fazendo, porque eles têm do aparato do Estado. O que é que está sendo feito realmente? Como é que está o andamento disso na justiça? Enquanto a Ana Maria Cristina respira, recupera um pouco do seu emocional, conta para nós, Dimitri, como é que você está vendo isso? A Polícia Civil conseguiu fazer uma investigação com muita dificuldade, mas eu entendo que é uma investigação muito bem feita, o delegado teve muita coragem, embora tenha concluído diverso, diferente do que a gente havia concluído. No nosso entendimento pelo CONDEP, o que houve foi um homicídio com dolo eventual, ou seja, os policiais assumiram o risco de matar e, portanto, devem responder às mortes com a intenção, devem responder aos seus atos pela intenção de matar. O delegado entendeu que houve homicídio culposo quando não havia culpa. Esse é o entendimento diferente do nosso e o entendimento diferente, inclusive, do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo também entende que houve o assumir um risco chamado dolo eventual. Ainda assim, a gente pode dizer que o delegado, a Polícia Civil, fez uma boa investigação. Contou com o apoio inestimável do núcleo, da Unifesp, do núcleo, a Cris, sabe o nome completo, do professor Edson Telles, da Desirê, que são pesquisadores que contribuíram muito com o processo de apuração de investigação da Polícia Civil. Nós tivemos também contato com o Ministério Público, fazendo a ligação entre o MP e as famílias. A promotora de justiça, Luciana Jordão, extremamente sensível, apresentou a denúncia de forma muito contundente, conseguiu identificar e singularizar a conduta acho que de 12 ou 13 policiais. E a nossa expectativa, a justiça acatou a denúncia do Ministério Público e agora corre o processo judicial. A nossa expectativa é que o juiz conclua por dolo eventual para que possam, esses policiais possam ser levados a júri popular e serem responsabilizados pelas mortes, pelas nove mortes em Paraisópolis. A Cristina pode testemunhar, ela é uma das grandes lutadoras para que esse processo não fique impune e está seguindo o curso do processo com demora, efetivamente, mas dentro do prazo razoável que é o tempo que a justiça leva para um caso tão complexo. São 30 policiais, a operação foi muito bem montada para que não se individualizasse as condutas e mesmo assim conseguimos, a Polícia Civil, a Promotoria, conseguiram individualizar a conduta de 12 ou 13 policiais para que não paire aí a impunidade. certamente os policiais agiram na expectativa de que daquela maneira que eles articularam, nenhum policial seria responsabilizado. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho, assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.